Olá, interrompemos a programação para voltar ao vivo ao Ministério da Justiça. Vamos acompanhar a entrevista da Ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. Então, as lideranças junto com o Ministério do Meio Ambiente e a FUNAI vão escolher os critérios, que áreas serão essas e também nós vamos, no governo federal, buscar orçamentariamente para o ano que vem a continuidade de mais de 10 planos ou 20 planos. Então, estamos falando em prática a PNGAT e estamos com isso trabalhando não só a questão de degradação, mas a prevenção, por exemplo, na questão de queimadas, iniciativas que possam evitar que as queimadas possam atingir as terras indígenas, como muitas vezes acontece. Então, isso é dentro da gestão ambiental da terra indígena e a prioridade de 4 milhões de reais no desembolso do Ministério do Meio Ambiente para esse trabalho. O ano de gestão e o início, o anúncio da agenda de trabalho, não dependeria do anúncio dos nomes dos índios, das lideranças indígenas que vão compor o... Não, eles já estão trabalhando, tá? Não, já tem um grupo... Quais são os representantes dos índios? São oito indígenas, no ato tem escrito quais são as associações indígenas que estão participando. Já está tudo nominado, inclusive no comitê. E existe o grupo de trabalho que chega a isso. Então, esse diálogo está existindo há um ano, com essas lideranças identificadas e, obviamente, a FUNAI que coordena e propõe quais são os atores que estão sentados à mesa conosco. O decreto que os nomes ainda devem ser publicados? Não, a comissão... Eu assinei o ato com o Ministro da Justiça e elas estão nominadas as associações que participam. Tá bom? Existem algumas... Nessas questões das demarcações, há algumas áreas ambientais de proteção que estão ocupadas ou foram invadidas por indígenas que reivindicam o direito. É o caso da Floresta Nacional de Passo Fundo. Como é que se resolve isso? Bom, a área de unidade de conservação decretada, criada formalmente, se tiver invasão, nós temos que entrar na Justiça pedindo a reintegração de posse. Obviamente, se houver declaração de terra indígena homologada em área que sobrepõe a unidade de conservação, nós temos alguns casos, também tem decisão do Supremo como é que nós trabalhamos juntos, em parceria com o Instituto Chico Mense, trabalhando com a FUNAI. Agora, se é invasão de área, as providências legais estão sendo tomadas pelo governo federal. Ministra, só uma dúvida. O plano é mais amplo, não fala somente da questão ambiental, mas também da qualidade de vida. Esses 4 milhões são aplicados também nesse outro ano? Cada terra indígena selecionada vai elaborar o plano de gestão ambiental e territorial indígena. Quais são os requisitos necessários para a consolidação dessas áreas? Obviamente, vai identificar essa demanda e nós vamos buscar mais recursos para viabilizar isso. Se tiver Ministério da Saúde, se tiver Ministério da Justiça. Agora, nós estamos financiando a elaboração dos planos. Esse é o primeiro passo, junto com a FUNAI, para que a gente possa entender como é que nós vamos fazer a gestão dessas terras em parceria com o Ministério do Meio Ambiente e o FUNAI. Tá bom? Gente, bom final de semana para viabilizar. Obrigada por todos. Ok, ministro. Ministro, você estava falando ali sobre a questão da demarcação. Está se estudando demarcação de terra para não haver conflitos com a Justiça? Nós temos que aperfeiçoar a forma de fazer as demarcações. Nós estamos estudando uma mudança estrutural em conjunto com a FUNAI que permita, do ponto de vista estrutural e orgânico, garantir na melhor forma possível, dentro do contraditório, a ampla defesa, para que nós não tenhamos tantas impugnações judiciais e a perpetuação de conflitos da forma que está sendo feita. É muito importante para os povos indígenas que nós tenhamos soluções seguras do ponto de vista jurídico, transparentes, de maneira que todos os que têm interesses em áreas que são demarcadas possam exercer seus direitos e termos um julgamento cada vez mais sólido sobre isso. É nessa perspectiva que nós estamos estudando mudanças estruturais, mudanças orgânicas que fortaleçam o papel da FUNAI como um órgão que desenvolve políticas no plano de defesa dos povos indígenas e garanta estruturalmente um processo, diria, mais transparente e mais garantidor dos direitos dos povos indígenas, dos cidadãos em geral, na demarcação de terra. O que você está pensando em relação à PEC que estabelece? As pessoas estão sendo estudadas através da Secretaria de Assuntos Legislativos e Justiça em conjunto com a FUNAI e já estamos encaminhando para a Casa Civil uma proposta que obviamente será discutida. Eu não vou ainda definir para vocês ou apresentar para vocês a formatação disso, mas em curto espaço de tempo nós poderemos estar apresentando à sociedade brasileira o resultado daquilo que me parece um salto substantivo de qualidade na demarcação das terras indígenas. De que forma o comitê ajuda nisso? Qual o comitê? O comitê que foi instituído. Ah, veja. Ah, o comitê de gestão da Penegate. Veja, o comitê de gestão da Penegate tem um papel muito importante na implementação de políticas integradas. Esse comitê desenvolve políticas de maneira conjunta, viabilizando as políticas em favor da defesa dos direitos dos povos indígenas. Então, portanto, é de fundamental importância, acho, que para o cumprimento das nossas leis, dos direitos garantidos da Constituição, que esse comitê funcione como vai funcionar de forma a integrar as ações de todos os órgãos governamentais. Ministro, essa semana a Justiça Federal suspendeu a operação do Tapajós, acatando a indicação do Ministério Público Federal que acreditava que a presença da Força Nacional era um risco, a ameaça, diante dos últimos casos que ocorreram lá, havia um risco de acirramento da atenção na região. Como é que o senhor vê as críticas que vêm sendo feitas de que o governo estaria sendo autoritário a permitir a presença da Força Nacional nessas áreas? Uma má compreensão do que efetivamente acontece. O que está se verificando no Tapajós é a realização de estudos que foram, inclusive, decididos judicialmente, que têm que ser feitos, para analisar-se a viabilidade da obra que se pretende fazer no local com respeito ao meio ambiente, com respeito a tudo o que é necessário. A presença da Força Nacional, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal se deveu apenas para garantir esses estudos e para garantir a tranquilidade no local. Não se trata de atingir direitos de povos indígenas em hipótese nenhuma. Aquela área, inclusive, em que se faz os estudos não é a área indígena. E, independentemente disso, o próprio juiz de primeira instância autorizou que isso fosse feito para cumprimento também de decisões judiciais. Então, portanto, acho que há uma confusão, há um equívoco, que seguramente será esclarecido nas instâncias superiores à justiça. Eu tenho absoluta certeza que, nas instâncias superiores à justiça, essa decisão judicial será revista. Ministro, o governo aceita dividir com o Congresso Nacional a demarcação de terras a responsabilidade que hoje é exclusivamente da FUNAI? A questão não é de aceitar ou de não aceitar. Pela Constituição de 1988, a demarcação das terras indígenas é uma atribuição administrativa a partir da afirmação constitucional de que pertencem à União as terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas. Ou seja, a atividade de demarcar é uma atividade administrativa de verificação, não é de inovação no plano daquilo que no direito já está assegurado. Por isso, é uma atividade típica do Poder Executivo. Qualquer tentativa de passar para o Legislativo ou para qualquer outro poder, essa atribuição é clamorosamente inconstitucional, porque fere cláusula pétrea da Constituição. O princípio da separação dos poderes é cláusula pétrea e, portanto, tentar dizer que esta função, que é tipicamente executiva, que é própria do Executivo, passará para o Legislativo, é ofensivo a princípios básicos da Constituição. O senhor entende que há alguns exageros nessas questões das demarcações que afetam algumas comunidades de produtores rurais, por exemplo? Muito perdão, meu nome. A demarcação das terras indígenas é marcada por conflitos, conflitos que muitas vezes envolvem interesses legítimos de vários dos envolvidos. Às vezes, há interesses ilegítimos também, mas muitas vezes há interesses legítimos de um pequeno produtor, de uma pessoa assentada, inclusive a política de reforma agrária. E a Constituição diz que a terra é indígena. E nós temos que ter a absoluta clareza de que ela seja realmente indígena, que as pessoas que têm interesses possam ter seus direitos analisados. Por outro lado, os direitos dos povos indígenas têm que ser garantidos. Por isso, nós estamos buscando aperfeiçoar esse procedimento com uma definição de uma nova estrutura orgânica que dê mais transparência, mais segurança jurídica nesses processos de demarcação. É claro que sempre que nós constatarmos que existem situações indevidas, é nosso papel corrigir. E a implementação disso exige diálogo, exige conciliação e exige, portanto, uma ação do governo que não é simples, porque nós temos muitos interesses envolvidos. Mas, claro, esse é o nosso papel e nós estamos executando ele à altura das nossas responsabilidades. Veja, a posição do Ministério da Justiça, já há muito tempo, é de afirmar claramente que a tentativa de tirar do poder executivo a demarcação de terras indígenas é inconstitucional porque ofende o artigo 2º da Constituição Federal, que é a cláusula Petra, o princípio da separação de poderes. Eu tenho absoluta certeza que esses argumentos são muito sólidos e levarão a que o Congresso Nacional, ao perceber isto, discuta conosco alternativas que, obviamente, parecem ser mais compatíveis à Constituição do que essa, para que nós possamos aperfeiçoar o processo de demarcação de terras indígenas. O senhor vê algum conflito entre o órgão de proteção aos direitos indígenas, o senhor mesmo que dá a palavra final sobre a homologação e a demarcação de terras indígenas? O senhor está enfatizando o tempo todo a crítica ao governo e não à FUNAI. Veja, a FUNAI tem tido um papel muito importante e é um papel difícil de ser exercido porque, tradicionalmente, ela recebe críticas de todos os lados. Eu costumo brincar e dizer que a FUNAI, quando acerta, é criticada. Então, isso é uma situação que exige que nós, primeiro, fortaleçamos a FUNAI. É fundamental e importante que a FUNAI seja fortalecida para que possa cumprir o seu papel. E, de outro lado, nós busquemos criar mecanismos estruturais que, evidentemente, deem mais segurança jurídica nesse processo decisório. Eu não vou anunciar ainda quais são essas medidas que nós vamos tomar porque nós estamos discutindo no campo do governo. O ministério da Justiça já tem uma posição a respeito, a FUNAI também, junto conosco. Mas vamos aguardar. A nossa ideia é aperfeiçoar isso. Nós não queremos tantas demandas judiciais. Mas isso implica, ministro, tirar da FUNAI a palavra final sobre a homologação e repassá-la para outro órgão do governo federal? A palavra final de homologação, hoje, não é da FUNAI. É da presidência da República, antesista do ministro da Justiça. Acho absolutamente razoável que a FUNAI continue fazendo os estudos. Tudo isso está colocado. Agora, nós temos que produzir uma forma estrutural que permita uma maior eficiência nesse processo, justamente para que os conflitos possam ser vistos no seu processo decisório de maneira absolutamente isenta por todas as partes envolvidas. É nisso que nós estamos trabalhando. E, oportunamente, nós vamos anunciar, assim que for definido, quais são essas medidas. Essa ideia tem a ver com as pressões da bancada ruralista no Congresso, no sentido de impedir a expansão de terras indígenas e novas declarações de terras indígenas? Essa ideia tem a ver com uma análise da situação e na busca de um aperfeiçoamento institucional que nós precisamos ter. Não se prende a interesses de A, B, C ou D. Se prende a interesses do Estado brasileiro. O Ministério da Justiça não discutia internamento do governo. O Ministério da Justiça tem uma posição contrária a esta PEC, por entendê-la inconstitucional. É nessa perspectiva que eu já me manifestei publicamente, reitero agora, e produziremos a nossa posição em relação ao governo, que, claro, analisará isso. Eu estive na Bolívia ontem, antes de ontem, ontem, onde eu tive a oportunidade de tratar de questões de segurança pública e também dessa questão dos torcedores corinthianos presos em Oruro. Conversei com o senhor fiscal general da Bolívia, que é o responsável maior pelas investigações. Conversei também com o ministro de governo, Romero, que é um ministro que cuida da parte de segurança pública também naquele país. Manifestei, primeiro, o respeito do governo brasileiro à soberania boliviana, ao poder judiciário boliviano, que é um poder independente, como deve ser. E manifestei o desejo de que provas produzidas no Brasil relativamente a essa questão, que estão sendo produzidas no processo que corre em São Paulo, pudessem ser encaminhadas para subsidiar o judiciário boliviano, como também pedir que provas produzidas lá no processo da Bolívia pudessem ser mandadas para a justiça brasileira, também para que pudessem subsidiar a nossa decisão. E, ao fazer isso, eu obtive a garantia dos membros do governo boliviano e do senhor fiscal general da Bolívia de que será um processo decidido com critérios objetivos, a partir de provas, onde se buscará ao máximo aplicar sanções, se elas forem devidas, àqueles que estão lá. E, se não forem devidas, com afinar o reconhecimento da absolvição. Ou seja, tive a garantia e a palavra do governo boliviano que será um processo judicial isento. E eu não tenho razão de duvidar disso. Agora, para as famílias desses presos, o que o senhor diria? Está mais próximo à liberdade deles? O que o senhor, como advogado, como jurista, qual é a opinião do senhor? Seria uma deselegância da minha parte em relação ao poder judiciário da Bolívia que eu emitisse uma opinião a respeito na condição de ministro do Estado da Justiça. Mas eu posso afirmar que tanto o senhor fiscal-geral da Bolívia, como o secretário, como o ministro que cuida da segurança pública da Bolívia, me garantiram que esse processo será rápido, que eles vão tomar todas as medidas necessárias para agilizar a decisão. Obrigada. Sobre a alteração no ECA apresentada pelo governador Geraldo Alckmin. Alteração no ECA para endurecer as penas para os menores. Veja, eu não examinei esse projeto de lei ainda, não tive o plano de fazê-lo. Agora, eu sou radicalmente contra a qualquer medida que atinja a situação de garantia constitucional que hoje está posta em relação à maioridade penal. Se esse projeto de lei afrontar essa situação, obviamente, até por dever constitucional, eu manifestarei contra. Ele não mexe na maioridade penal, ele endurece as... Perdão. Eu acho que é uma discussão que tem que ser feita, por isso que eu quero ler o projeto, porque me parece que ele mandaria cumprir, através de sanção comum, aqueles que praticaram delitos antes de 18 anos, quando estivessem 18 anos. Então, isto, por isso que eu quero ler o projeto, tem que ser analisado agora. Por isso que eu digo, se houver ofensa à situação constitucional que garante a maioridade penal, eu, pessoalmente, sou contra, porque entendo, não só no médico sou contra, mas também pela sua inconscionalidade. Agora, vamos ver o projeto com calma, para que nós não possamos ser precipitados. Acho, inclusive, que nós temos que ter muita cautela nessas horas, quando se discute projetos dessa natureza. Por que nós temos que ter cautela? Muitas vezes, quando acontece um crime que mexe com a gente, que revolta todos nós, se quer soluções de mexer aqui e acolá na lei, ao invés de nós tratarmos também de outros problemas que estão bem perto de nós e que não são resolvidos. Eu acho que a lei tem que ser discutida com racionalidade, com critério, com estudos científicos que mostrem que medidas propostas são boas. Mas isso sem prejuízo de nós tomarmos as medidas no plano da segurança pública que são necessárias para que se evite esses atos de violência. Ou seja, tudo tem que ser discutido no seu ponto, não se confundir com as coisas. Ministro, não é difícil. Haitianos, haitianos. É muita coisa, né? Vivo na Bolívia, o senhor tratou disso com eles? Porque é rota. Veja, na Bolívia eu tratei de fronteiras como um todo. Não, não é que a fronteira da Bolívia também tem a questão dos haitianos, foi para lá que eu fui. Mas eu tratei na Bolívia da questão das fronteiras, nós temos aprimorado, discutido, todo um trabalho conjunto com o governo boliviano e também com o governo peruano na questão das fronteiras. Em relação aos haitianos, eu estive em Brasileia ontem, analisando o trabalho da nossa post-tarefa, eu elogiei profundamente o trabalho que vem sendo desenvolvido lá, sob o comando do secretário nacional de Justiça, Paulo Abrão, envolvido em todos os ministérios. Nós ontem entregamos a regularização da entrada de todos os haitianos que estavam lá. Todos já têm a carteira de trabalho, todos já têm o protocolo que autoriza a sua entrada no país. Então, essa primeira etapa já foi resolvida. Da mesma forma, a quase totalitária já foi vacinada, eu acompanhei os trabalhos, inclusive de saúde, que estão sendo feitos para exame, uma análise epidemiológica, que lá existe, está sendo bem feita, bem organizada. Estão sendo feitos trabalhos também em relação aos alojamentos. Ainda está provisório, porque eles saíram daquela situação deplorável, que estava exatamente para que os alojamentos possam ser agora construídos de uma forma mais digna. Estão provisoriamente instalados numa quadra, mas numa situação melhor do que estavam. Ainda não está definitivamente solucionado o problema, mas estamos caminhando. E estamos fazendo uma ação muito forte na linha de empresas absorverem essa mão de obra. O Brasil hoje vive uma situação de pleno emprego. O Brasil hoje tem oportunidades de mercado. E, portanto, há muitas empresas que têm interesse em utilizar essa mão de obra de haitianos. Alguns empresários de vários pontos do país já estiveram lá. Vários haitianos já estão indo para essas contratações. Outros estão indo por sua conta própria. E o Brasil, a partir de agora, vai também buscar uma alternativa que nos parece a mais inteligente diante do quadro colocado. Nós sabemos que 80% dos haitianos que vêm para o Brasil legalizados, obtendo vistos na nossa embaixada, vêm por via aérea, que saem mais barato do que pagar os coiotes para chegar até onde eles chegam, e entram pelas grandes cidades. Entram para São Paulo, entram para o Rio de Janeiro, entram para Manaus, etc. É evidente, então, que nós temos que, acolhendo a tradição histórica do Brasil, de ser um país que, obviamente, defende os direitos de imigração, que acolhe as pessoas, dando a maior dignidade possível a elas, tendo um senso humano que os brasileiros têm, nós temos que favorecer essa migração legal. Então, o Itamaraty, nós temos dialogado com esse ministério, vai ampliar as oportunidades de obtenção de vistos legais, porque isso é uma forma de fazer com que o fluxo não entre por esta rota, se dilua por grandes cidades, e combater indiretamente os coiotes, que exploram, que massacram essas pessoas, que tomam dinheiro dessas pessoas, que já têm toda uma situação de infortúnio para vencer. Então, nós estamos tomando uma série de medidas. Acho que o governo brasileiro está integrado ao governo do Estado do Acre, integrado à Prefeitura de Brasileia, justamente para que nós possamos, primeiro, atacar a situação emergencial, como estamos atacando com a Força de Tarefa, que termina agora no sábado. E depois, termos uma política migratória condizente com a tradição brasileira. Obrigada, gente. Obrigada. Essa foi a entrevista ao vivo do ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Em cerimônia que terminou há pouco em Brasília, foi criado um comitê de trabalho para a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas. O ato marcou as comemorações pelo Dia do Índio. A política nacional foi criada por decreto presidencial no ano passado para estabelecer diretrizes e ações que garantam a proteção dos direitos indígenas. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto